Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manda reaplicar questão a candidato prejudicado em concurso que não respeitou o edital O colegiado determinou nova aplicação de questão de prova discursiva para um candidato que alegou ofensa ao princípio da vinculação ao edital no concurso para promotor de justiça de Santa Catarina realizado em 2019 O candidato relatou que uma das questões do concurso tratou inteiramente de direito falimentar e de forma aprofundada não apenas em incursões incidentais, como previu o edital A comissão do concurso, por outro lado, afirmou que o conteúdo só foi cobrado de forma transversal na questão O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que deveria ser aplicada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que definiu não ser competência do Judiciário no controle de legalidade substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas No recurso ao STJ, o candidato pediu o reconhecimento do erro da banca com atribuição de pontuação integral à questão No voto, o relator do recurso, o ministro Sérgio Coquina, ressaltou que de fato no caso analisado, há uma situação singular e inusitada criada pelo examinador o que afasta a proibição imposta ao juiz O relator lembrou ainda que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o edital do concurso público constitui lei entre as partes gerando direitos e obrigações tanto para a administração pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância